4 episódios, 8 partidas, 7 vitórias, 1 derrota, mais de 5 mil visualizações até hoje, esses são os nossos números. A série Invictus é um sucesso, eu só tenho a agradecer a vocês, o feedback, a quantidade de likes, de inscritos tem sido incrível. Vocês pediram, querem 3 jogos por episódio, é isso mesmo? Comentem, deixe seu like caso vocês a querem o mesmo. Hoje temos mais 3 partidas pela frente, isso porque vocês pediram. Hoje é o dia, mais 3 vitórias será? Vamos lá, eu acredito. Saímos do Amador 3 para o Pro 1, o time vem respondendo muito bem, e hoje vamos manter esses resultados e esses números. Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Invictus. Ei, aqui o Invictus fala é Double e este é o Double Doe. E galera, eu só tenho a agradecer, eu tenho que trazer essa série com mais frequência, porque o feedback de vocês tem sido incrível. Muitos likes, muitas views, o número de inscritos a cada episódio vai aumentando cada vez mais. Eu só tenho a agradecer muito, nos últimos meses eu tenho conseguido ganhar, em média, uns 15 inscritos por dia, o que para um canal pequeno como o meu é inacreditável. Muito obrigado mesmo, no mês passado a gente alcançou 45 mil visualizações, vocês não tem noção o quanto isso significa para mim, e muito devido ao apoio de vocês no canal. Então muito obrigado a todos vocês que são novos, que entraram recentemente, a galera que já é velha, muito obrigado também pelo apoio, vocês são a base do canal, então muito obrigado mesmo, e hoje estamos aqui para mais um episódio da série Invictus, como eu já falei, e rumo, o objetivo para aqueles que não sabem, são novos por aqui, e por favor, assistam desde o primeiro episódio dessa série, tem sido muito bom. O objetivo dessa série é levar o nosso time ao FIFA Champions, a Conta Lendária 1, e a gente tem evoluído bastante, mas eu acho que realmente vocês vêm pedindo para que eu traga 3 partidas por episódio, porque aí vai ser mais rápido, vai ajudar a gente a crescer mais rápido. É claro que eu não jogo só em vídeo, eu jogo offline também, mas sem brincadeira, a maior parte das vezes que eu jogo é para vídeo, então, porque eu tenho pouco tempo, eu trabalho e estudo, mas isso não é desculpa, porque eu quero muito trazer esse conteúdo para vocês, e quem sabe, alcançar o FIFA Champions, beleza? Esse é o principal objetivo. Então vamos lá, achamos nosso primeiro adversário, é o Musta, ele tem menos torcedores que a gente, vamos para a partida. Vamos ver o elenco deles, vamos começar aqui a partida, esse é o nosso, com o overall 88, o nosso time está cada vez melhor, e o time dele é 86, nossa, mas eles têm Soares na frente, o Kaká no meio, mas o Kaká é um pouco mais lerdo, eles têm o mesmo ME que eu, que é o Brumar, mas a princípio a gente está na vantagem, mas temos que fazer valer essa vantagem através dos gols. O Warner com a bola, com dois zagueiros na frente dele, nossa, ele passou, a bola sobrou aqui para a Rua Mata, puxou para o meio, vamos chutar, hum, prensou, nossa, não acredito, mano, trabalhando a bola, Rua Mata com a bola, na lateral direita, puxei para o meio, tentei dar o driblinho, chutei, aberto, gol, primeiro gol, nossa, está dando umas travadas, pelo amor de Deus, 1x0, 35 segundos, o time dele não está fazendo nada, se a gente está sofrendo aqui, imagina eles, boa, que belo drible de razar, esse drible quando passa é muito bonito, passando, driblou, deixou para trás, chutou no gol, que golaço, mano, o zagueiro foi seco ali, abriu o espaço, chutou, em cima do goleiro, mas beleza, 2x0, com 3 segundos para acabar, é a última chance, vou pegar e chutar, chuta daí, chuta, nossa, quase, velho, então é isso, primeira partida, 2x0, calma que a gente está só crescendo, o time deles não fez nada, velho, a gente sofreu para fazer gol, mas pelo menos a gente conseguiu ganhar, 2x0. Ok, primeira vitória garantida, então vamos agora para o segundo jogo, mano, eu espero sinceramente que a gente pegue um time melhor que o nosso, com um overall melhor que o nosso, porque a gente só tem pego times com overalls menores, e overall maior para a gente provar que o nosso time está bem sim, que a gente não ganha só de time pequeno, vamos para cima, e eu espero que dessa vez seja um time grande. Olha lá, tática combatida, dessa vez eu vou ficar esperto e já vou trocar, galera, para não dar o mesmo erro daquela vez que eu fiz merda. Ó, vou selecionar essa aqui, ó, jogar, isso, pronto, dessa vez eu consegui trocar, então vamos, provavelmente o time dele é melhor que o nosso dessa vez, hein, eu falei, e dessa vez vai ser difícil. Tá lá, vamos ver o elenco do cara, esse é o nosso elenco, putz, esqueci de trocar, esse atacante não é muito bom, velho, e tá aí, ó, 86, o overall dele é menor, caralho, mas o atacante dele é bem melhor que o nosso, hein, vamos para cima. Nossa, quase levou falta, nossa, ele foi bem, mano, vamos ver se a gente consegue fazer esse gol, por favor, faz, passou, gol, moleque, 1x0, vamos, 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 eu fui xingar o Modesto e falei que ele não era um bom atacante, deixa aí o que ele faz, calou a minha boca, mais uma falta, Bela, daí eu sei fazer, hein, mano, nossa, duas faltas assim, nossa, nossa, o rei da falta, Jonathan Vieira, o rei da falta, duas faltas batidas, dois gols convertidos, isso é louco, joga muito, o bom dessa formação é que tem o Ribeirinho, mano, eu gosto muito do Ribeirinho, ele é um ótimo lateral, ME, na verdade, né, boa, moleque, vamos, 3x1, tá dando umas travadas no FIFA, mano, porra, 3x1, ainda bem porque ele fez um do outro lado e é complicado a gente ganhar só de um, vamos, Jonathan Vieira, mais uma falta para você ver, ah, se eu levar falta aqui, galera, é certeza de gol com esse Jonathan Vieira, ele bate muito bem na bola, Modesto, lá atrás, mano, ele é atacante, tá pegando a bola lá do meio, por quê? Cross, vocês falaram para substituir o cross, olha, pênalti, meu Deus, esse time deles é muito cavalo, velho, eu sou péssimo no pênalti, hein, galera, ah, eu falei, eu sou péssimo no pênalti, eu tenho que chutar na esquerda agora, eu sou péssimo no pênalti, ah, tinha que ter como escolher batedor, que eu escolhi o Jonathan Vieira, putz, 3x2, meu Deus, ele tá rompendo a nossa defesa, vamos, calma, Jonathan Vieira, que fez 2 de falta, chuta daí, que ele tá fechando, chuta em cima do goleiro, ah, não, gol, 3x3, meu Deus, vamos, faz, faz, Davi, faz, Davi, moleque, 18 segundos, meu Deus, emocionante esse jogo, vamos, o jogo mais emocionante até aqui, sem brincadeira, nossa, Jonathan Vieira pega a bola, tocou, 10 segundos, vamos, Odete, tem que fazer esse, muito fechado, vou ter que arriscar de longe, chutar na mão do goleiro, 7 segundos, agora é torcer para que ele não faça gol, partida concluída da minha parte, 1, vamos, acabou o segundo, agora tem que esperar, vamos ver, vamos ver, será que acabou, será que a gente ganhou, vamos ver, ganhamos, moleque, que jogo difícil, cara, nossa, graças ao Jonathan Vieira, ó, tudo bem que ele tinha um overall menor que a gente, ó, a gente tava com 87x86, porém eu tava com uma tática que eu odeio jogar, que é essa tática que eu tô, é, inclusive, o Modeste, não é que o Modeste joga mal, cara, mas é que eu tenho dois atacantes muito melhor que ele, eu acho que eu tenho que mexer lá depois, quando eu for com essa tática, botar o Werner como atacante, porque o Modeste é o terceiro atacante, é o reserva, então eu vou, já vou mudar aqui a tática do meu time, inclusive, vou, já vou mexer aqui, ó, quando for assim, cara, eu vou deixar o Werner como atacante, que ele é melhor, ele é mais rápido, e agora vamos mudar a tática para que eu uso, que é de verdade, que naquela hora foi a combatida, que é essa aqui, ó, ai caramba lá, tem que substituir porque o Modeste tá como titular, putz, e pior que quando eu coloco o Werner aqui, ele fica o Modeste no meio, então não tem muito o que fazer, mas beleza, vamos lá, 401 mil, último jogo do episódio, foram três, porque vocês pediram muito, se vocês querem que continue sendo três episódios por série, por vídeo, caramba, tá difícil sair isso, dá o seu like aí, vamos botar a meta aqui de 50 likes, vai mano, para a gente continuar trazendo três jogos por episódio, então vamos lá, e se a gente continuar assim, eu acho que no próximo episódio, se a gente ganhar tudo, claro, se a gente ganhar S mais os três do próximo episódio, a gente consegue já subir para a próxima divisão, então vamos lá, espero sinceramente que venha um time bom, um time difícil, porque é assim que é mais da hora, o episódio fica mais emocionante, você viu essa partida, por exemplo? Então vamos lá. Vamos lá, terceira e última partida desse episódio, espero que venha um time bom, será? Mano, se a gente ganhar tudo de agora em diante, olha lá, 88, meu Deus, vai ser difícil, e o mesmo atacante que a gente enfrentou na última, ele fez bastante gols, no último, o último time também tinha esse atacante, e agora, vamos para cima e vamos decidir, mano, vamos lá, vamos lá, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos provar que a gente é bom, vai, boa bola, nossa, é pênalti, se não for, é falta, Jonathan Vieira, o melhor batedor está aqui, relaxa, acho que eu bati muito fraco, ah, velho, porra, Jonathan, valeu, valeu, ele está bem, ele está bem, ah, ele tinha que ter feito esse gol, mano, que é um jogo difícil, olha, perdeu a bola lá do outro lado, que bom, ó, ótima chance, e ele está rompendo a nossa defesa, eu toquei, animal, eu toquei, foi falta, mas a bola continuou com a gente, vamos cross, gol, nossa, mano, eu mandei ele tocar e não obedeceu, valeu, valeu, vou arrazar, nossa, que drible do arrazar, chuta arrazar, chuta arrazar, muito difícil, perdeu a bola, ele está no ataque, é um jogo difícil, porque como ele é o mesmo overall que a gente, qualquer minuto ele pode fazer um gol, olha, ele arrazar, tudo fechado, eu vou chutar aqui, chutou, nossa, que golaço, nossa, que golaço de longe, ótima chance, vamos fazer para acabar, vamos fechar o caixão, overall é igual, vamos chutando, nossa, o Werner, ele demora muito para dar resposta, chutou de novo, que putz, grila, vamos Werner, recupera, nossa, dois chutes, ele demora muito para chutar, o tempo de resposta dele para chute é muito difícil, pode ver que eu tracei o a rota da bola, ele demorou muito para fazer, vamos lá, mas ele é rápido, isso que é a vantagem dele, ele puxou, já tirou um zagueiro, chutou, boa, 3x0, fechou o caixão, fechou o caixão, isso, moleque, é isso, para provar, para provar que a gente não ganha só de time pequeno, o overall do cara é igual ao nosso e a gente está ganhando de 3x0, estamos goleando, foi muito mais fácil que a última partida, vamos chutar de novo aqui, que eu estou confiante no Hazard, quase, acabou, já era, acabou o jogo, 3 jogos, 3 vitórias, foi sensacional esse jogo, esse episódio foi sensacional, mano, muito bom, mano, a gente descobriu melhor o Taviera, bateu muito bem, 3 chutes, 2 gols, está bom, né, aquele ali foi muito vacilo meu, na verdade, porque eu deveria ter melhorado a força ali no último chute ali de falta do Jonathan Vieira, mas fomos muito bem, esse jogo aqui, a gente jogou contra um cara com overall igual o nosso e mesmo assim a gente ganhou, e ganhamos com louvor, né, com 3x0. Bom, tá aí galera, 3 jogos, 3 vitórias, o último jogo de 3x0, o número desse jogo, desse episódio foi 3, definitivamente, pode ver, 409 mil, eu acredito que no próximo episódio a gente consiga subir de divisão, claro que se a gente ganhar tudo, e aí a gente vai para o Internacional 3, muito bom, pelo menos a gente está evoluindo, isso que importa, quero agradecer muito a todos vocês, lembrando, se vocês realmente querem 3 partidas por episódio, vamos bater a meta de 50 likes, por favor, para a gente conseguir trazer mais episódios assim, esse episódio vai ficar um pouco mais longo, então vai ser um pouco mais difícil de editar, vai demorar mais para upar na internet, e inclusive vou fazer um vídeo só falando disso para vocês depois, mas enfim, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio, galera, se você é novo por aqui, se inscreve, seja muito mais, muito bem-vindo ao canal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, até mais tchau